Realmente, eu tenho que admitir, foi uma falha minha, eu peço desculpas agora, há mais ou menos dois meses eu gravei um vídeo falando que Lula havia descumprido todas as suas promessas de campanha, que era o maior caso de estelionato eleitoral da história. E aí eu listei as promessas, as bandeiras que eles carregariam no governo e que na verdade o tiro saiu pela culatra. Falei, por exemplo, sigilos, ia acabar com sigilos, na verdade aumentou o número de sigilos decretados pelo presidente. Falei sobre investimentos, ele falou que ia aumentar os investimentos, investimentos diminuindo 1.040%, que ia proteger as mulheres, o feminicídio bateu recorde, ia proteger o meio ambiente. Bom, esse eu não preciso nem falar, a gente está respirando a fumaça do nosso meio ambiente pegando fogo. Ele falou que ia devolver a democracia, bom, vivemos uma ditadura agora e o Brasil é amigo dos principais narcotraficantes e narcoditadores do mundo, assim como grupos terroristas. Falou que ia restaurar a educação, nós tivemos aí uma greve do ensino superior, ensino técnico, que foi quase três meses e muitas pessoas, muitas escolas, faculdades não estão recebendo dinheiro para pagar a conta de luz. A picanha e a cervejinha, ficaram mais caras. Ah, mas nós temos que proteger a população indígena, batendo o recorde de mortes do povo, da população indígena no Brasil. Mas nós vamos proteger os LGBT, dizia eles, né? Bom, nós batemos, nós estamos vendo o aumento de morte dos LGBT, principalmente por conta do homicídio. A ciência, a ciência vai voltar, coloca uma ministra no Ministério da Saúde que não consegue nem vacinar para dengue, batemos recorde de mortes no caso de dengue. Bom, vamos lá. Faltou uma. Uma promessa que até agora não tinha sido quebrada, que era essa promessa daqui. Quem ganha até 5 mil reais não vai mais pagar imposto de renda. Vamos parar de descontar o imposto de gente de classe média e cobrar dos muito ricos. Então, a promessa dele era quem ganhasse até 5 mil reais não pagaria mais imposto de renda. Só que o que aconteceu? Aconteceu que esse governo quebrou o Brasil, gastou muito mais do que arrecada. Recordes o gasto desse governo, nós estamos num déficit estunteante. Tanto é que esse é o motivo do investimento estar fugindo do Brasil, porque os investidores estão vendo que o Brasil é um navio à deriva, um trem descarrilhado. E aí o Lula tomou a brilhante decisão que é essa daqui agora. Quem recebe dois salários mínimos voltará a pagar imposto de renda em 2025. Peraí. Quem recebe dois salários mínimos, o que dá em torno de 2.800 reais, ou seja, quase a metade do que ele tinha havia prometido, vai voltar a pagar o imposto de renda. Até o momento o governo não projeta aumentar a faixa de isenção do tributo para o próximo ano. Ou seja, você aí que fez o L, fez o L, votou no Lulinha, ganha aí dois salários mínimos, vai voltar a pagar impostos. Não só vai pagar mais impostos de gasolina, combustível, energia, água, as brusinhas da China, as suas importações, vai pagar agora muito mais também na sua própria renda. O governo do presidente ladrão sem vergonha vagabundo enviou ao Congresso o projeto de lei orçamentária anual, PL, Lula, de 2025, mas sem incluir a correção da tabela do imposto de renda da pessoa física. Com isso, cidadãos que recebem até dois salários mínimos não terão mais isenção no próximo ano. Conforme o projeto apresentado pela equipe econômica, o salário mínimo passará de R$ 1.412 para R$ 1.509 em 2025, mas a faixa de isenção permanecerá em R$ 2.824 mensais. No início deste ano, Lula enfrentou críticas ao estabelecer a isenção para rendas de até R$ 2.112, que impactaria diretamente aqueles que recebem até dois salários mínimos. Após críticas, o governo elevou o valor para a patamar atual. Então, o Lula elevou o valor para esse modelo aqui para quem recebesse até isso não precisasse pagar. Só que agora, a partir do ano que vem, vai pagar. Você recebe dois salários mínimos e você vai pagar imposto de renda. Então, o Lula, para poder pagar as viagens da Janja, para pagar as viagens dele, o sofá, a cortina dele, os R$ 16 bilhões da Lei Rouanet, entendeu? O Bolsa Família que ele está distribuindo aí para fazer o seu curral eleitoral, você será obrigado a financiar outro. Ou seja, você não é uma pessoa rica, você recebe R$ 2.800, é classe média, classe média baixa, vai ter que sustentar esse governo vagabundo. Então, infelizmente, para quem não fez o L, vamos sofrer por conta daquelas pessoas que fizeram o L. Uma notícia muito boa aí, né? Para mostrar um governo que está cada vez mais capinga, sem condição de fechar as contas, o déficit está sendo ridículo, a irresponsabilidade fiscal está assustando investimento internacional e até mesmo quem é daqui de dentro está tirando o dinheiro do Brasil, porque já reconheceu que isso aqui vai entrar num buraco e que serão necessárias décadas para a gente poder resgatar. É isso que dá. Mais uma mentira do Lula. Eu acredito que agora sim, a gente já marcou todas as caixinhas, todas as promessas, todos os compromissos e todas as bandeiras que ele hasteava durante a campanha, todas, não só não foram cumpridas, regrediram. Meio ambiente, saúde, educação, segurança, tudo, investimento, economia, tudo regrediu. Será que isso vai ser o bastante para o povo brasileiro aprender a nunca mais apertar o 13 nas urnas? Espero que sim. Um abraço. e aí e aí Obrigado.